Tá com as camadas. Quer ajuda? Cozinha? Oi! Acertou! Nós vamos cantar. Um, dois, três, vizinhos, quatro, cinco, seis, vizinhos, sete, oito, nove, vizinhos, és meu pequeno pote. Ó, tá com as camadas. Agora é eu? É. É eu? Que hora que é eu, hein? Dois. Você vai deixar eu não? Que hora que é eu? E aí? Aqui? Ah, acertou! O próximo é eu, tá? É. Tá com as camadas. Eu, é eu, é eu. Tá bom, tá bom. Esse nem eu não? Deixa eu. Que lindo que tá ficando, olha. Acertou! Coloriu tudo rápido. Muito rápido. Meu Deus. Cá, seu Tiếp. Ela me ertor, Lightspe. Acertou! Acertou!